Música Curtiram a matéria no Centrinho? Tem mais novidades, muito interessante. Veja a segunda parte da matéria. Se vocês perderam o nosso programa no YouTube, ele está com um canal com toda a temporada da TV Diário completinho pra vocês. Programa Fabiabudi, e aí tu, youtube.com barra Programa Fabiabudi. Lá tem todo o nosso conteúdo. Beleza? E agora eu continuo mostrando a vocês pra terminar a segunda parte do Centrinho em Itaperuna by Faculdade Redentor. O vestibular tá vindo aí, hein? Só você acessar redentor.edu.br e agende a sua data agora em novembro. Se liga na matéria. Vocês devem ter achado interessantíssima a matéria que eu comecei no bloco passado com a doutora Cláudia Boixá. Damos continuidade aqui no Centrinho em Itaperuna, que é o segundo centro de tratamento do autismo do país. O primeiro em Fortaleza, como eu disse, e o segundo aqui em Itaperuna, que é referência. Inclusive, Cláudia, tem famílias que saem, que vêm de outras localidades do país e vêm se tratar com suas famílias aqui em Itaperuna. Procede? Claro. Nós recebemos uma família de Natal, que eles vieram não só pro tratamento no Centrinho aqui, de autismo, como inclusão na escola. O menino tá muito bem, evoluindo muito bem. É um menino de seis anos, sete anos, tá na alfabetização lá na escola. E faz o tratamento aqui no Centrinho, né? Que é o nosso centro de tratamento de crianças autistas. E a escola que é absolutamente inclusiva. A evolução do tratamento é de acordo com cada tipo de paciente? Como é que é? Cada criança responde de um jeito. O modelo que a gente usa aqui é o modelo DIR, exatamente isso. Explica pra gente. DIR, de desenvolvimento, desenvolvimento infantil, desenvolvimento normal, que nós falamos anteriormente, de como a criança está se desenvolvendo dentro da linha normal de desenvolvimento, nas questões sensoriais. E são as características sensoriais, os tipos de autismo, né? Hipossensível, hipersensível, é buscador de sensação e tal. E o R, que é o mais importante, na minha opinião, que é a família. O envolvimento da família no atendimento. E DIR, floor time. O que é floor time? Floor time é você seguir o comando da criança. É, seguir o comando da criança. Pro que o tratamento, pro tratamento dar certo, a gente precisa que a família faça floor time com a criança pelo menos 10 vezes por dia por 20 minutos. Muita coisa? É. Mas você pode fazer a técnica em qualquer momento. É engajar com a criança. Eu acho que a Bruna depois pode falar um pouco melhor disso. e fazer com que a criança trocar ciclos de comunicação. Enfim, a relação com a criança é muito importante. Esse modelo, ele foi criado nos Estados Unidos. Cláudia, uma informação que chegou até mim. Vocês vão ter um evento importantíssimo aqui agora nesse mês. Sim. Itaperuna vai receber a primeira conferência internacional do DIR floor time. Nós receberemos Serena Wyder, que é uma das criadoras do modelo DIR, que é um modelo amplamente conhecido nos Estados Unidos e pouco conhecida no Brasil. Rosemary White, que é referência em tratamento de praxe motora, que é a relação motora da criança. E Sherry Cole, que é uma fonogególoga que trabalha com linguagem de crianças autistas. São três nomes de nível mundial, referência. Três nomes de referência mundial. Estarão em Itaperuna, agora em outubro, no final de outubro, por três dias em conferência. Os dias? 24, 25, 26. E depois, segunda e terça, elas ficarão em Itaperuna, aqui na clínica, atendendo algumas crianças. Nós vamos acompanhar o trabalho do Centrinho, que eu acho que é uma expectativa enorme nossa. É cimento que o país todo aqui ganha, né? Sim, sim. Elas não conhecem muito Itaperuna ainda, né? A gente tá... Mas a cidade é completamente acolhedora. Não, com certeza, com certeza. Deixa eu falar agora com a Bruna Peregrini Vieira, que é o fonogeólogo e coordenador aqui do Centrinho. Deixa eu falar uma coisa, eu queria perguntar uma coisa a você, Bruna. Como é que é o atendimento aqui? Então, o atendimento acontece com crianças, até com adultos, né? Mas nesse setor é o Centro de Desenvolvimento Infantil. E a gente segue o interesse da criança, que é o nosso objetivo, seguir o interesse da criança, validar as diferenças individuais de cada uma também, que isso é muito importante. E essa participação familiar também, que é essencial para um bom desenvolvimento. É isso que a Cláudia falou. É a família trabalhar em conjunto, que eu acho que a melhora vem no final das contas, quando a família abraça a causa. Porque conhecer a gente tem que viver. Isso. E todos os atendimentos, a presença de um familiar é fundamental. Não acontece o atendimento se não tiver alguém na família. Como é que é feito o atendimento aqui, o horário de funcionamento? É de segunda a sexta, de 8 horas da manhã até 6 horas. E uma hora de atendimento individual. E também, dentro desse centro, nós temos o centrinho, que é a parte, no caso, prepara essa criança pela escola. Vamos deixar o telefone na tela, falar para a gente o telefone, porque nós estamos com uma audiência bem bacana, tá? Uma audiência bem bacana online. Inclusive, tem gente do país inteiro nos assistindo agora. Pode ser que já que é uma referência, então vamos falar, né? Para todo mundo. É. 3824-3812. 3824-3812, código 22. Deixa eu mostrar essa sala aqui, que eu achei o máximo. Cara, que legal. O que é isso? É uma cama elástica? Então, isso é uma malha. Uma malha. Isso, com o objetivo de oferecer estímulo proprioceptivo e vestibular, porque tem criança que tem essa necessidade, ela não sente o corpo, então, através da malha, nós oferecemos esse estímulo. É fantástico, tem criança que dorme aqui dentro, e a gente também consegue, assim, grandes avanços, porque tudo pode acontecer aqui dentro. Acredito, foi o que você falou. É aquele caso daquele que vive praticamente na inércia. Pois é, e aí dentro da... A malha, ela pode funcionar de duas formas, né? Tanto para acalmar a criança que está muito agitada e ela vai para a malha e relaxa, como para estimular a criança que está muito. Depende de como você vai manipular a malha. É do profissional que vai aqui. Depende de como você vai trabalhar com essa malha, né? Aqui a gente está vendo escalada, a gente está vendo balanços, a gente está vendo muitas cores que a gente mexe com isso mesmo. Só para mostrar, essa escada é solta, tá? Ela só é fixa em cima, ela balança. Essa sala aqui é muito usada principalmente para as crianças. O meu filho, por exemplo, que é um buscador de sensação, ele entra, sobra essa parede com uma facilidade incrível, aquelas manchas lá são da mão dele. Adorei! Daniel? Daniel. Ele sobe por ali, desce na escada, sobe de novo, segura ali e balança ali no trapézio, quer dizer, uma criança... Mas a gente usa isso também para as crianças que são hipossensíveis, que precisam de mais movimento. Então você estimula a criança a subir na escada, a fazer essas atividades. São as questões das acomodações, né? É verdade. E, Bruno, eu queria ressaltar, é levar a criança a usar o máximo os seus estímulos. Isso aí, porque o tempo todo buscando a atenção dessa criança, porque quanto mais atenção, mais interesse no mundo ela vai ter, mais engajamento ela vai ter. E, com isso, desenvolver os níveis de desenvolvimento, que é o nosso objetivo. Qual foi o caso que você pode falar para a gente? Eu sei que é difícil de botar em uma saia justa, mas que você lembra, assim, que te marcou muito, que teve uma melhora considerável. Então, é o Lucas Tupini, uma criança que foi medicada, então ela chegou para... Nós recebemos totalmente planejamento motor, essa criança não tinha devido ao medicamento, foi muito tempo de medicação, vários... Aplicar medicação errada? É, assim, eu sou até suspeita a falar, porque eu não gosto nada de medicação para criança autista. É querer modular as questões sensoriais com droga, e não é necessário. O caso do Lucas Tupini, hoje, ele não está usando nenhuma medicação, e ele está muito melhor do que quando ele era medicado. Se vocês concordam comigo, às vezes a droga, ao invés de ajudá-la, prejudica e muito. Isso, isso aí, só vai minimizar uma situação que não está sendo trabalhada, que a questão sensorial está ficando apagada. Estamos no terceiro andar do Centrim, na sala de linguagens, tem um pouquinho que a doutora Cláudia Bárbara vai explicar para a gente aqui, só para vocês entenderem. Acho que tem um mundo de cada um aqui dentro, né? É, na verdade, essas bacias, elas funcionam um pouco para mapear as crianças, né? E aí tem pezinhos, que é a criança que tem necessidade de se movimentar muito, alteração de propriocepção, como a Bruna falou, o pezinho no colo facilita para ela ficar sentada. São dicas simples. Na escola, às vezes, um pezinho no colo, a criança fica adequada. Precisa botar um remédio para a criança. Pode botar um pezinho no colo da criança. E aqui é a sala da Bruna, né? É aqui que você atua. Isso, isso. É a sala de linguagem, né? Nós temos o objetivo de estar sempre como se fosse uma salinha da escola, só que com tudo o tempo reduzido, tem a historinha, tem a musiquinha, tem a mesinha. E é feito um trabalho em grupo. Em grupo. O objetivo é em grupo. Eu acho que é um se comunicar com o outro, deles entenderem a linguagem, porque eles têm o mundo. E exatamente a importância da socialização. E aqui tem outra sala, que tem a sala motor, tá? Também mais exercícios, não é isso aí? Isso. Onde ativa a proficepção, vestibular, área motora, corpo e movimento. Bacana, adorei. Corpo e movimento e mente em movimento. Aqui eu estou vendo que é uma sala para eles se reunirem e bater papo. É, é a sala que a criança quando chega ou não dormiu bem, ou algum estímulo foi demais. Então é uma sala que vai ser bem calma, a luz, tá vendo? É uma sala que ela é mais... A gente vê que tem mais ou menos uma penumbra aqui. Isso, isso é uma sala para onde rola as acomodações. Uma coisa mais intimista. É, a sala de acomodação mesmo. A criança está muito agitada ou ela vem para cá. Foi demais o estímulo. Porque às vezes acontece, você tem crianças com perfis sensoriais diferentes. Então o estímulo para uma está ótimo, pode ter um pouquinho de mais para a outra. A mediadora vem para cá. Importante falar que para cada criança tem um mediador. Cada criança tem... Um profissional que eu acompanho. Esses normalmente são os estagiários acadêmicos lá da faculdade. Para cada criança um mediador e cada sala dela um profissional e a Bruna que coordena. Então assim, é um número muito grande de pessoas envolvidas. Tem professor de educação física, psicopedagogo... Toda parte do corpo e mente da criança, né? É um trabalho... Envolvendo a família, assistente social... É um trabalho transdisciplinar. Você tem fisioterapeuta trabalhando com linguagem, fonoaudiólogo trabalhando com o corpo. É transdisciplinar. É um olhar... Todo mundo olhando pelo bem da criança. E cada um dando a sua contribuição profissional para aquilo. Então assim... As pessoas podem participar, quem for de Itapiruna pode ir para cá pelo telefone que está aqui na tela. Pode marcar o horário e vir aqui. Que vocês tiram todas as dúvidas também. Sim. A gente recebe pessoas que vêm aqui passar o dia para conhecer como é que é o centrinho. Isso é comum. Recebemos na escola também. Ah, uma diretora de escola hoje marcou com a gente que vai passar um dia aqui e um dia na escola. Para conhecer, entender um pouco mais como trabalhar com as crianças autistas. Gente, eu estou maravilhado realmente porque a gente está nessa parte de fora aqui, onde eles fazem refeição, onde eles conversam. E lembrando para vocês que foi o que a Cláudia e a Bruna estavam falando comigo lá embaixo. Que tem crianças mais velhas, mas que são um pouco avançadas o autismo. Que tem crianças mais novas, estou falando fatoridade, e que são mais avançadas do que mais velhas. E aqui há esse lance de fazer a separação. É fantástico, porque a gente sabe, quanto mais avançado um estiver com a outra, melhor. E eu acho que tudo é devagar e sempre. É, o nosso problema maior com as crianças com mais idade é que muitas vezes eles chegam muito medicados. Nós já recebemos um adulto aqui, um rapaz com 14 anos, que veio com escolta policial. Um rapaz absolutamente agressivo. Não precisava ter chegado a esse ponto. Mas muita medicação, e quanto mais medicação, mais a medicação para de fazer efeito. Todos nós sabemos disso, né? Aquela coisa dos remédios que... Efeito contínuo. Pois é, e aí começa a dar problemas em outras áreas. Agora há pouco teve um caso de uma menina de 26 anos que infartou e morreu. Também é excessivo de medicamento? Uso excessivo de medicamento. É claro que o medicamento bem aplicado em alguns casos... Com orientação profissional. Mas você tem... Toda vez que entra com o medicamento... Eu não sou médica, mas eu falo... Eu falo que eu sou um pouco abusada, mas eu falo como mãe. Claro. Uma medicação que você vai dar para o seu filho, você tem que entender. Isso vai começar quando e termina quando? Qual é o objetivo? E saber os efeitos colaterais também. Tempo Grandin, que é um grande nome, que é uma autista que desenvolve um trabalho belíssimo em agronomia, conhecido no mundo inteiro, tem filmes até. Ela fala exatamente isso. Se em dois meses você não teve resultado para o que você quis, tira a medicação. Criança autista não é doente. Ele não tem doença mental. Ele é autista, pronto, diferente. E não precisa de medicações. Na maioria das vezes a gente consegue resolver acomodando a criança. Tá agitado? Gente, uma bacia com algo, a criança relaxa. São pequenas coisas que fazem diferença. Dificuldades para dormir, cobertorzinho pesado, bota em cima da criança. Ela sente, para a percepção, como a Blumen falou, ela não tem noção do corpo dela. Se você fechar os olhos e eu levantar o seu braço, você vai saber onde eu botei seu braço. Um autista não. Às vezes não. Ele não segue, não sente o corpo. Por isso que muitos andam na ponta do pé. Porque subindo na ponta do pé, ele sente mais o corpo. Alguns porque precisam sentir. O meu filho anda na ponta do pé porque ele é buscador de sensação. Se ele puder andar, se ele pudesse voava. Voava. Eu brinco que é um anjinho sem asa, né? A gente fica, Dani, você é um anjinho, você não tem asa não, rapaz. Baixa aí. Né? É, 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 é. Que legal. Mas assim, uma criança que responde, já está na pré-alfabetização, já conhece todas as letras, o alfabeto, escreve o nome dele. Eu acho que o mais importante, muito feliz. A gente vê, tem essa felicidade, nossas crianças estão sorrindo. A gente já ouviu falar, já leu que criança autista não sorri, é triste. Isso é um mito. É mito. Então a gente está aqui para desvendar isso aí e dar essa pequena aula para o pessoal de casa. Está falando que as crianças são felizes? Pois é. Está aqui, gente, pertinho de você, o centrinho aqui em Itapiruna. Venha para cá, procura os nossos profissionais. É uma matéria com a Val da Redentor, uma matéria de extrema importância no mundo da saúde que a gente traz para você porque é uma realidade. E a gente está aqui para desmistificar essa realidade. Cláudia, meu amor, obrigado por ter perdido o seu tempo, por ter dedicado essa tarde comigo aqui em Itapiruna. Eu sei que você tem coisa para fazer, tem filho em casa para cuidar, tem o maridão para cuidar. Bruno, obrigado por ter cedido também o seu tempo para estar esclarecendo a nossa região através do meu programa. E eu agradeço, inclusive, em nome da TV Diário, do Grupo Diário de Comunicação, essa parceria sólida que eu tenho com a família Redentor. Muito obrigado, tá? Nossa, nós que agradecemos. De forma alguma, perdendo tempo, falar do autismo é o que a gente mais gosta de fazer. O nosso programa está aberto para voltarmos. Nossa, sim, com certeza. Pode marcar. Obrigado. Um beijo grande. Bruna, sucesso, tá, querida? Obrigada. Beijão. Faculdade Redentor, vem para cá, formando amigos e profissionais. Gostoso e saudável é onde? Subway. Vai lá, Fernandinha, vamos montar uma salada gostosa. Aqui estou eu na unidade Subway do Parque Itamandaré, na rua Doutor Siquiro, que pertinho do Colete Salesiano, só para vocês se sintonizar aqui onde eu estou. Estou perto do IF, já peguei o lado do Salesiano ali, você pode estar vendo ali o centro esportivo, enfim. Estão aqui, ó, na unidade que eu posso falar, que é a grande matriz do Subway, foi a primeira loja, né? Já estamos abertos para esperar vocês a partir. Aqui, ó, horário de atendimento, ó. Sempre de segunda até sexta, onze e meia da manhã, nós aceitamos todos os cartões, enfim. Muito bom, né? Gente, verão está chegando, e agora mês que já é, já está chegando novembro, dezembro, já acabou o ano. E eu acho que vamos melhor a gente optar por salada, vir almoçar, salada. Você pode ligar o delivery que está aqui na tela do seu vídeo, que a salada vai até a sua casa também, beleza? Vamos entrar aqui, bom que o Sub fecha o ambiente para começar a gravar comigo. Fernandinho, oi, gente, tudo bem com vocês? Tudo bom? E aí? E aí? Estou chegando, estou chegando na área. Fala, Juju. E aí, meu amor, tudo bem? Beleza, porra. Bem-vindo, bem-vindo, Ziel, Lucas, vem. Figura, Jesus. Aqui, eu falei quando eu estava fazendo a abertura do quadro, lá na frente, que a gente sabe que a gente não cansa de falar, porque a gente sabe que ingerir alimento saudável todos os dias faz bem o organismo. Pô, a gente, esse calor que está fazendo, cara, você está para uma comida mais leve, muito mais interessante. Toda vida, né, Fábio, saudável está na moda, a pessoa descobriu que ser saudável é bom, né? Então, você descobriu que ser saudável é bom, já estou perdendo meus quilinhos, entendeu? Bem mais fino, graças a Deus. Graças a Deus, então. E a gente opta sempre por salada, e a gente sabe que a salada é do sábado, eu mostro no programa às vezes, mas hoje nós viemos montar, porque é a primeira vez que eu monto a salada aqui, nesse programa, na nossa TV Diário. Isso, TV Diário, estreando aqui, vindo montar a salada. Eu ando esse quadro montando salada, é a primeira vez que a gente monta aqui com vocês. Então, vocês podem optar. Zé, Lucas, entra aqui, Zé, por favor, vem cá. Deixa o Zé entrar aqui, para eu mostrar aqui e abrir o que vocês têm de opção. Abra aqui para mim, Fernandinha. Vamos lá, Fernanda, vai explicando para o pessoal de casa, ter noção do que pode montar, como pode ser montada a salada. Então, Fábio, a gente monta a salada no comecinho, tá? Eu tenho tudo isso aqui disponível. É como se monta, rapidinho, só te interromper, né? É como se monta o sanduíche? É como se monta o sanduíche, só que não tem pão. Tem pão, mas quem está fazendo, quem está querendo diminuir as calorias na hora de almoçar, na hora de jantar, até que horas fica aberto o sanduíche aqui da unidade do Tosqueiro? Até às 11 da noite, 23 horas. 23 horas. Então, vocês podem ver, primeiro nós temos, ó, as carnes, o frango, nós temos os queijos, tá? Os três tipos, o cheddar, o suíço e a mussarela. Nós temos o bacon, nós temos a carne picadinha, o blanquer de peru, o peito de peru, o roast beef, o atum, salaminho, peperoni, creme cheese, aqui é o creme cheese com o peito de peru. Nós temos o alface, o tomatinho, nós temos a rúcula, o pimentão, o tomate seco, o pepino, nós temos aqui o picles, a azeitona preta e a cebola roxa. Isso, Fábio, infinidade de molhos, né, que só a Subway oferece. Só a Subway oferece essa infinidade de molhos. E não podemos esquecer que temos também os recheios quentes lá no cantinho, tá? O churrasco, o frango do teriyaki e a almôndega, como nós mostramos semana passada. Ó, o teriyaki tá aqui, tá aqui a almôndega e está aqui o churrasco. Ih, eu vou desmontar tudo aqui, eu não tenho jeito pra isso. Sujuca, olha a zona que eu tô fazendo aqui. Bernardo, olha só, eu vou escolher uma cenada bem light, porque primeiro que nós estamos gravando com essa lua que está muito quente lá fora hoje, né? Quente lá fora e esse pedacinho aqui é quente, né? É porque ficam os fornos, os fornos ficam aqui. Tá tudo ligado, sai no pão quentinho. Uma coisa pra você, vamos ressaltar, a inspeção dos alimentos, todos os utilizados no dia, acabou, não retorna. Não retorna, Fábio, mesmo porque esse alface aqui, ó, ele recebe uma etiqueta, tá? Com a data dele de validade, tá? Então ele é feito, colocado a data de validade, a data de quem colocou ele aqui, a responsabilidade é de quem. Tá tudo aqui, tá? Interessante mostrar isso pra vocês, pra vocês, é que geralmente quando a gente vai a um lugar, depois não se sente bem, fala o quê? Ah, comi tal lugar, não sei aonde, enfim. Mas aqui no Sampo você não vai ter esse problema, ó. Eu, estou falando agora, Fernanda sabe o meu gosto. Eu adoro esse aqui, que é o agridoce, tá? O molho agridoce, ele é levemente picante, ele é maravilhoso. Gosto de cebola agridoce também, gosto de onion, gosto do... Chipotle. Chipotle, que ele é bem picantinho mesmo, é uma... Resão curte também um pouquinho. Também gosto. E o maionese aqui é delicioso. Fernanda, você vai montar uma salada de cream cheese, de alface, tomate, picles, pepino, cebola roxa e eu quero com peito de frango grelhado pra ficar bem light. Vamos acelerar pra ele mostrar o que tá fazendo? Bora, vamos acelerar, Zé. Melhor aí, Lucas, de casa. Pois é, pessoal. Já está a salada prontinha. Eu adoro esse molho. É pra mim uma das combinações que eu coloco aqui no samba e que eu mais gosto. Eu gosto de fazer isso aqui, ó. Pegar o molho dele purinho, que ele já é gostoso. Pegar um frango, fazer assim, ó. Ó, música, né? Ai, música, Lucas. Música! 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 Lucas, solta, solta agora. Solta o lobão, Lucas, solta! Fala uma coisa pra vocês. Eu, você sabe disso, eu sou adepto à salada à noite. Estava voltando do concurso de Miss Campos. A Fernanda foi testemunha disso. Eu não queria comer nada muito pesado antes de dormir. E foi a salada que eu levei pra casa. Foi a salada que me alimentou. Foi a salada que eu fui dormir super bem, porque ela realmente vem bem servida, vem gostosa. Os alimentos são de qualidade e a combinação saudável, gostosa sempre. Isso, Fábio. Eu lembro. Você falou, Fernandinha, tô com fome. Tô saindo. Tá aberto. Falei, se não tiver, a gente te espera. Você tá me ligando? Ó, se você me ligar também, eu vou te esperar, ué. Pois é, gente. O Delivery tá aqui, atendendo pra você. Do Boulevard Shopping. Atendemos pra você aqui, na Doutor Siqueira. Atendemos na Pelinca. E em breve, nós estaremos no centro para melhor lhe atender no próximo mês de novembro. Porque gostoso, saudável, é onde? Subway. Vem pra cá. Marquei o quê? Marquei o X. Manda pra gente seu currículo. casax-campus-casax.com Precisamos de pessoas que façam parte da nossa equipe de animadores culturais, precisamos de pessoas que gostem de crianças, precisamos de pessoas que trabalhem com pinturas, com artesanato e muito mais. Mande um currículo pra gente. Vamos avaliar toda a nossa equipe da Casa X Campos e você, quem sabe, pode estar aí pertencendo a essa equipe de Xuxé Xô. A maior casa de festa infantil está chegando. Você sonha e a gente faz a festa. Próximo bloco, eu tô voltando aqui no meu estúdio. Não vou levar shopping. Vem pra cá. 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 Vem pra cá.